E olha, falo agora sobre um tipo de crime que está cada vez mais comum, gente. O furto de cabos, cabos da rede elétrica. Isso gera impacto no transporte público, no comércio, no nosso dia a dia. Vamos entender melhor na reportagem. Gaia é proprietário de uma delicatessen que fica no bairro de Luiz Anselmo. No mês de setembro, ele teve prejuízos no estabelecimento em decorrência do furto de cabos. E acabou prejudicando, perdendo produtos, e aí a gente levou um prejuízo muito grande. Isso afeta muito a gente comerciante, a população em si, em todo. E falando de cabo de energia, os cabos de internet também, eles acabam levando, acabam tirando. De janeiro a outubro de 2023, a empresa Neo Energia Coelba registrou 1.064 ocorrências provocadas por furto de fios ou de equipamentos da rede elétrica. Mais de 22 mil consumidores foram prejudicados por estas ações. Os dados foram registrados em todo o estado. Pelas ruas da capital, a cena vem se tornando cada vez mais comum. Com o auxílio de ferramentas, criminosos conseguem cortar os fios. Depois, o material é revendido. Um crime que causa diversos transtornos para a população. Imagine você que um pai, uma mãe que deixa seu filho na escola para poder ir trabalhar, no momento que falta energia, a escola libera os alunos. Aí a mãe, o pai precisa pegar o filho, vir para casa, perde um dia de trabalho. Pessoas que trabalham com restaurante, pessoas que têm frios, produtos armazenados, congeladeira, câmara fria, podem ter a perda desses produtos. A própria vida da cidade como um todo, ela é impactada. Pessoas com home care, hospitais, também são impactados por essa falta de energia. No sistema metroviário, o furto de cabos também tem causado problemas. Quando uma ocorrência dessa natureza é registrada em uma das estações de metrô, o sistema opera com mais lentidão, gerando atrasos. Quando tem um furto de cabo, a velocidade do trem entra em modo de segurança. O que é isso, modo de segurança? Quando existe um furto de cabo, o nosso sistema para de se comunicar e fica na mão do nosso condutor. Isso faz com que a velocidade adiante a 30 km por hora o trem, e aí tem um impacto de 80, cai para 30. Imagina um cliente dentro do trem, passando por esse aperto, com a velocidade tão reduzida. E aí gera um aumento no intervalo, no tempo de prestação de serviço para esse cliente. Já é horrível quando a gente pega um metrô cheio, imagina atrasando por causa de furto de cabos. A empresa responsável pela distribuição de energia pede que a população ajude a identificar os criminosos através de denúncias. Ao verificar que existe uma pessoa desuniformizada, uma pessoa que claramente não é um profissional da distribuição de energia, acessando o poste, ela pode fazer a ligação para o 116, que é o atendimento da energia Coelba, e o 190. O consumidor é nosso parceiro, e juntos nós vamos conseguir sim diminuir esse tipo de ocorrência com a nossa rede.